Fala rapaziada, estamos com o vídeo do DBV Mobile, hoje nós vamos gravar aí com a pigzinha hein, nossa falei estranho agora hein, as ideias mesmo, tá usando açougueiro, quando eu bato em alguém os cara fica deslacerado, diminui o, aumenta a frequência de sangramento, deixa o melhor pro final também né, se ele ter best, quando eu não bato em alguém que não é minha obsessão ele, eu ganho uma stack, total de 8 eu fico muito rápido, resistência, não toma 40% a menos de stun de pallet e noedão aí, e vambora para a partida, então vambora para a partida, qual que é essa variação aqui, essa variação é maneira, eu não sei se eles vão estar pra lá ou se eles vão estar pra cá, eu vou aqui Sabia que ia acertar Tinha mais de um aqui, eu vi Ah, e é minha obsessão ainda Eu vou nele Só pra mim conseguir uma enganchada mesmo Que isso, como é que eu não sortei Meu Deus do céu, irmão A lenda da lenda que eu sou Vamos terminar um gen, deixa eu colocar a armadilha Mano, sou a lenda das lendas, né Enrou o hit muito na cara, brother Tinha gente aqui, hein Sabe, caixinha aberta ali Cabe se matando, velho Então tá bom, né Hum Não viu, né Aí tu me complica, né É nóis, mano O cara se matou, minha obsessão Logo ela Meu Deus do céu Se eu ter best já tá inútil Tinha que ter nurse em escola, hein Caralho Caralho Caralho, os cara quitou, velho Fica do estilo da partida simplesmente Ah, vai ter DS, né Pegar ela pra usar o DS Ué Fiz os cara quitam, mano Capigue? Que isso, mano Ah Acabou a parte nesse, cara Fiz os cara quitam, mano Meio Isso é uma charrete Surgiu, está aberta Não achei Caralho Os cara quitam, Capigue, velho Partido mais real da minha vida Fica stealth mesmo? Meu Deus do céu, velho O cara tinha a chave Nem ferrando, bro Cara, eu fiz três que tá, velho Meu Deus do céu, irmão